Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, é isso aí. Pessoal, super promoção de dia dos pais lá da loja Espaço Pesca, válida até dia 8 de agosto, aproveita para dar aquele presentão para o seu pai, seu pai merece, usa lá, código de cupom de desconto PG. Na hora de você fechar a sua compra, embaixo tem um botão escrito assim, cupom de desconto, clica nele e coloca lá PG, automaticamente você vai ganhar mais 5% de desconto na sua compra, independente dos descontos que já existem lá. Aproveita pessoal, válida até dia 8 de agosto, dia dos pais. Valeu, um abraço pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!